Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Tudinha Costa e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vim gravar o desafio do Pai Face com as minhas primas. Então vamos lá? Então gente, elas vão se apresentar pra vocês agora. Julia! Isabela. Jisinha. Andresa. Gente, a minha prima Andresa, ela também tem um canal que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou aqui em cima nos cards, tá bom? E eu já apareci em vários vídeos. Então vocês devem conhecê-la. E também, gente, eu acho que alguns conhecem esse jogo, outros não conhecem. Então eu vou explicar como que ele funciona. É assim, nós vamos colocar chantilly aqui nessa palma da mão e a gente vai gerar roleta. Vai ser alternativo. Assim, digamos que caiu no 4. A gente vai girar 4 vezes. É capaz da mãozinha bater na sua cara ou não? Aí conta com a sorte, entendeu? Dois. Dois. Pra frente. Três vezes. É pra frente, pra frente. Não, vai só três, pia. Vamos lá, essa dúvida vai levar uma torta do cara. Doutor Cinturins. Três. Conta já como duas, porque ela girou mais uma vez. Não, eu giro. Eita pra mim. Ai meu Deus, cadê a toalha? Cadê a toalha, gente? Cadê a toalha? É essa mesmo? É. Mais uma vez, vai. Põe a cabeça. Mais uma vez. Dois, pera. Deixa eu colocar aqui. Não diga, tá bom. É pra frente, que é pra girar. Pronto. Três. É mais uma mulher. Pra frente. Mais uma. É com a força. Tira a roleta. Duas. Duas. A menina do hospital. Cadê a toalha? Cadê a toalha, meu Deus? Lame. Não, não abre a toalha. Ela só quer levar uma tortada, gente. É fértil, mulher. Não pode. Ficar junto. Ai, eu vou co... Corte. Quatro. Quatro. Ai, meu Deus. Pra frente, pra frente. Aqui, ela vai aparecer. Um. Pode aparecer. Dois. Três. Quatro. Vamos lá. Cadê a roleta? Ah. Três. 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 Ufa. Ai, meu coração. Vai. Três. Três. Gira. Uma. Três. Não fazia comigo. Três. Agora é a ajuda. Ai, meu Deus. Três. Vai lá. Três. Três. Dois! Dois! Pra frente! Um, dois Agora a Belinha Três Três Já foi, já foi É que você faz o que eu faço Três Três Vai, frente Uma vez Pra frente, pra frente Levanta a cara Na cara, zero, zero, zero Júlia, não mexe nesse ventilador Que você quebrou ele Minha cabeça vem aqui De colocar isso aí, de colocar Dois Será que eu vou fazer agora, gente? Três Um Dois Três Dois Gente, só falta eu Só falta eu aqui, seu Júlia Uma vez É só uma vez Pra frente Vai, vai Tira de novo Quatro 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 Vai, quatro Vai, quatro Vai, quatro vezes Será, Belinha? Tira de novo Até tá suja o negócio Gente, já desmonteu Corta, corta, corta Dois Um Dois 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 Vai, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois 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 Vai, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Ai, ufa Que não foi Uma vez só Graças a Deus Vai, dois Vem cá Tô brincando Três Cabelo tira Gente, agora é a vez da Júlia Vai, Júlia Gente, eu quero levar a torta Gira a roleta Eu quero que caia no quarto Pra me levar Quatro 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 Ah Vamos fingir que foi no quatro Porque tá do lado Tá, vai Então já foi no número quinto É pra frente É pra frente Um Dois Dois Quatro Ah Vamos lá, Belinha Eu quero levar a torta Gente Eu não tenho sorte Você tem sorte É esse Dois Dois Ufa, não foi Vai lá Dois É dois ou três? Foi dois, né? Foi três ou dois? Foi três Tá Pra frente Pra frente Ufa Não foi, não foi Agora sou eu Pegar a roleta Tá Você vai precisar Um Um Não vou precisar, não Vai precisar, sim Ai, não joga uma cuba, não Ah, 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 ah Agora é a vez da Tedeza Não foi Vamos lá Última jogada Será que ela vai levar a tortada? Quatro Ai Quatro vezes Ah não, coloca o rosto aqui Dois Três Três Ah Vai Gente, vai Agora é a vez da Tedeza Vai de novo Porque aí o negócio caiu Agarra a mão embaixo Um Um Vai Ah 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 Dedeza, eu acho que você perdeu Quantas vezes você levou a tortada? Três Então a Dedeza perdeu, gente Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreva aqui Aqui embaixo no meu canal Se inscreva no canal da Andresa também Que vai estar na descrição do vídeo Dê like nos vídeos dela também Me sigam nas redes sociais E não esqueçam de comentar a sua opinião aqui embaixo A gente tá finalizando aqui só nós duas Porque o resto foi tudo pra piscina É Se divertir, né? Porque, gente Aqui em Mogi das Cruzes é tão calor Que vocês não tem ideia Eu vou até se minha mãe deixa entrar de novo É, porque a gente tava na piscina Por isso que a gente tá de biquíni Agora a gente Eu não tô de biquíni, eu tô aqui de roupa É, eu tô aqui de roupa Mas, mesmo assim Agora a gente vai pra piscina Se a mãe dela deixar, ela vai Porque, pelo amor de Deus Não dá pra aguentar, gente Então, por isso que a gente só veio aqui Dar tchau pra vocês mesmo Então Beijos especiais para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau